Oi gente, aproveitando aqui essa maquiagem que ficou maravilhosa, eu sou Vilma Carla, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns momentos que eu consegui guardar por foto mesmo, no aniversário do Vinícius, tiramos foto, saímos pro Mac, foi muito gostoso, e então eu vou compartilhar esse momento com vocês, espero muito que vocês gostem, deixem nos comentários falando o que você achou da maquiagem, que a maioria do vídeo é eu me maquiando. E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, dessa proposta de jogar as cores que tá na roupa, na make, vamos para o vídeo? Minhas estrelas, confesso que eu iniciei essa maquiagem aqui e eu não estava com nenhuma noção do que eu iria fazer no rosto, nessa maquiagem, e eu pensei, eu vou iniciar, alguma coisa tem que sair. Então eu comecei passando aqui o delineador em color na sobrancelha, porque vocês sabem que eu gosto para deixar eles bem alinhados. Não utilizei o delineador. Dual de sobrancelha da Fenza, utilizei o próprio para sobrancelhas, e gente, eu confesso que eu ainda sou mais o delineador, porque ele deixa bem natural, olha só como que ficou. Pode ter sido que eu não soube passar, sim, pode ter sido, mas é que eu sinto muito mais facilidade quando eu passo o delineador, que ele está bem emoliente. E na sequência eu vim aplicando aqui o corretivo mais claro na pálpebra completa. Espalhei bem e depois eu vim selando com a própria sombra. Utilizei esse aqui. Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, com esse outro pincel, esse tonzinho aqui, marronzinho, bem cintilante, bem clarinho, e passar em toda a minha pálpebra. Apliquei em toda a pálpebra, com muita calma. Fui apenas depositando, tá gente? Gente, esse processo foi mesmo para selar aquele corretivo que eu tinha passado, porque como vocês sabem, eu tenho a pálpebra gordinha, e quando eu abro o olho, dependendo se eu não selar, fica marcado essa parte aí, tá? Então eu preciso selar bem essa região aqui da pálpebra. Eu não ia passar nenhuma sombra, mas essa daí foi necessária. Peguei um pouco de sombra verde e passei no finalzinho do olho, como se estivesse fazendo um delineado apenas no final do olho, tá? Do finalzinho do olho para a metade do olho, fazendo nessa sequência. O que exceder embaixo não tem problema, depois você arruma com um corretivo mais claro. Como o pincel não estava molhado, demorou um pouco mais para esta sombra pigmentar melhor. Então eu precisei vir passando várias vezes, com muita calma. Se você molhar o pincel, vai ajudar bastante, porque ele vai pigmentar melhor. Agora eu vim fazendo o delineado com o delineador da Max Love. Amo ele, muito bom. Ele me ajudou bastante, sim. Lógico que eu já estava sabendo fazer o delineado logo no início, gente. Com esse daí, não adiantava nem rezando eu conseguir fazer o delineado com esse tipo de delineador. Depois que eu aprendi, não, ficou bem mais fácil, sabe? Manusear ele e fazer o delineado. Então é basicamente isso. É vir fazendo o delineado como se estivesse fazendo em cima desse verde para fazer essa transição. Entre o delineado normal, que vai iniciar no começo do olho. Fiz o cut crease, maravilhoso, gente. E dando essa finalização aí com o verde. E fazendo essa transiçãozinha aí entre o delineador preto e o verde. Ficou muito bonito. Ai, eu amei essa maquiagem. Delineador é isso, gente. É somente você fazer o traço e depois vir arrumando o que ficou errado. E o medinho que dá no coração de a pessoa exceder a mão ou fechar o olho na hora errada. E borrar essa maquiagem. Porque se borra já era, né? Na verdade, não. Dá para arrumar com o corretivo mais claro. É apenas pegar o corretivo e vir fazendo o corte normalmente como se estivesse arrumando a sobrancelha, digamos assim. Porém, o delineador, ele é um pouco mais escuro, mais forte. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá sim para arrumar o delineado. Que cut crease, gente, eu errei. É o fox eye. Eu fiz ele logo no início do olho. E vocês vão acompanhar aqui comigo. Essa parte que eu vou estar fazendo. É muito fácil de fazer. É muito indicado também para quem tem o olho longe um do outro, né? Um pouco mais distante. Fazendo esse fox eye, você vai estar deixando bem mais próximo do nariz aí o seu olho. E eu acho que em mim fica muito legal. Porque o meu olho não é juntinho. Então, fazer essa aproximação através da maquiagem fica perfeito. É basicamente desenhar, né? É uma obra de arte. Amo! Ai, gente. Essa moda de puxar a parte inferior do olho com a mão para fazer a linha d'água. Eu acho muito bonito, né? Sempre vi as blogueiras fazendo. E é lógico que eu quis fazer também. Mas é muito difícil, gente. E eu passei aqui o corretivo, tá? Para deixar a sombra, quando eu vi passando, bem mais pigmentada. É uma forma muito boa de deixar a sua sombra pigmentada nessa região da... E com essa sombra rosa, gente, vim fazendo aqui a linha d'água. Ficou bem bonito. Ai, gostei bastante. E vocês, já vem me falando o que você está achando. Se você ainda não está inscrito no canal, já vem se inscrevendo. Deixa o seu like, comenta e compartilha com as pessoas que você ama. E não esquece de me seguir nas redes sociais. O link está aqui na descrição do vídeo. Peguei o lápis preto para vir aplicando aqui no finalzinho da linha d'água. Entre a raiz dos cílios e a linha d'água. Fazendo esse meio termo aí, para deixar bem mais escurinho. E dar aquele ar mais escuro de preto, sabe? E agora, aquele momento de vir esfumando as bordas para não ficar marcado. Olha só a diferença desse lado, que já está esfumado. E do outro lado, que eu ainda não esfumei. É bem nítida, né? A diferença. Aqui, eu já tinha mesmo finalizado o olho. E olha só como que ficou bonito. E agora, um nudezinho para a boca, né? Aquele batom nude que todo mundo ama e combina com tudo. E aí E aí E aí E com um pincel limpo, eu venho delimitando aqui a boca e tirando todo o borrado. Agora com o batom mais rosado, eu venho passando no centro da boca para fazer essa transição entre uma cor e outra. E olha só, o resultado ficou incrível! E com a esponja que eu passei, a base, nos lugares onde não tem produto, eu venho esfumando, fazendo essa transição de um batom para o outro, para não ficar essa marcaçãozinha que vocês estão vendo aí. E olha só o resultado, que incrível que vai ficando! E passei também o gloss no finalzinho, e olha só que máximo que ficou! Essa maquiagem ficou perfeita, gente! Amei cada detalhe dessa maquiagem! E aqui o look da gata! Resolvi colocar o vestido que eu utilizei no aniversário do Vinícius de um ano de idade, gente! E olha só que máximo que ficou esse vestido! Agora, irei deixar algumas fotos do resultado final, junto com o Vinícius, e também umas fotos dele criança, para vocês acompanharem um pouquinho quando ele era bebê. Beijão e até o próximo vídeo! Muito obrigada a todos que ficaram comigo aqui até agora! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado! Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.